Mesmo assim, eu te espero, te espero no coração. Todos esses tênis do Luca, né? Ele que me aventou, o Cristiano Araújo, velho. Ele que gostava. Ele falava, mano, eu quero ter um tênis igual o dele no clipe. Um tênis mó feio, mano. Parecia um pé do Aladim, assim. Eu vou, cara, esse tênis é mó legal, né? Eu falei, é, mano, bacana. Muito louco. É o All Star que eu tenho, né? É, o All Star Converse do Chup Chup Pod. Mas vamos lá. Já tá rolando esse de você cantando. Que droga, hein? Fala, guys! Tudo certo com vocês? Comigo tudo ótimo, com o Turton? Tudo bem. Ah, mano, virou um negócio de rap, né? Até rimamos, né? Sim, sim. Mas pro Turton tá tudo bem mesmo, porque vamos bater um papo com vocês sobre todo esse trabalho que vocês da equipe da Joey vêm fazendo, na verdade, né? São os atuais campeões da BRMA do Rio de Janeiro. E agora o foco é ali o Tier 1, né? Tier 1 e ir pro CBLOL, que todo mundo sonha, né? Que tá lutando pra chegar lá. E, cara, a gente tá, tipo, treinando muito hard pra isso. A gente tá se dedicando mais do que nunca. Pelo menos, no momento, vocês não têm uma estrutura de Game House. Vocês estão vivendo meio tipo que ali um bolacha é água seca, né? Pra, de repente, buscar uma condição melhor, né? É, mas isso é só por enquanto. Porque logo, logo a gente tá indo pro bootcamp. E a gente vai todo mundo pra uma casa treinar junto. Mais do que já estamos treinando. Porque, querendo ou não, convivência ajuda muito em relação a time. E isso vai ajudar mais a gente, porque a gente precisa disso. E como tá perto da relegation, a gente não quer chegar lá e ganhar Ah, foi 2 a 3 pra gente. A gente quer chegar a 3-0 e pronto, acabou. E a gente quer também lutar na BRMA de Setembro. A gente não quer chegar lá na BRMA contra o Tier 1 e ficar em último. A gente não quer ser só mais um. A gente quer ser o time. Você pode dar mais detalhes aí sobre como é que é essa Game House meio que improvisada aí de vocês? Então, vai ser em Juiz de Fora. Minas? Lá em Minas. Eita, o pão de queijo. E a gente vai pra lá, ficar até a relegation. Aí, faltando uns diazinhos pra relegation, a gente vai voltar pra São Paulo e treinar mais ainda pra relegation. Mas e os estudos? Como é que estão? Vocês já sabem o time que vão jogar contra? O que pode ser feito? Então, falta mais um campeonato. Se a gente garantir até terceiro lugar, a gente vai ficar em primeiro. De acordo com a tabela da Challenger Series, a gente vai pegar Kaboom Black. Então, a gente já sabe como que é o jogo da Kaboom Black. A gente já deu uma sondada, a gente já sabe, já tem ideia. Fora que tem o Sky Bart e o Goku que podem acrescentar muito nessa. Olha essa rivalidade, né? Será que o nego não tá mordido, não? É, então. Lá na relegation a gente vai mostrar isso aí. Mas a gente já sabe praticamente como o Kaboom Black joga e a gente tá muito preparado pra... Como vocês ganharam a BRMA, né? Que teve no Rio de Janeiro, vocês ganharam uma vada pra que vai ter na BRMA em setembro com todos os times Tier 1. Então, vocês também já não querem ficar em último ali, não, né? A gente quer fazer bonito lá também. O que você pode falar pra galera que espera aí da J-OB, que foi rebaixada, né? Tudo bem que teve toda uma troca de estrutura, de administração, de jogadores. O que você pode prometer pra galera que curte? Então, essa é uma nova J-OB e a gente não vai decepcionar vocês. Esse foi o Turtle. Turtle, vamos ver se você é um bom apresentador, velho. Manda a galera se inscrever aí, dar like. Aí, galera, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilha com o pessoal aí, porque pra mostrar pra todo mundo esse trabalho da galera aqui. Ok, estou demitido.